Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Espinola Bolos. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo no tema Roblox. É um joguinho que as crianças estão ficando enlouquecidas nesse jogo. Então eu tenho um bolo aí de 20 cm de diâmetro por 10 de altura, massa de chocolate, recheio trufado branco e preto. Gente, então eu começo aí, o bolo já estava com pré-alisamento, aí eu começo colocando o meu chantininho com a minha manga de confeitar, como eu sempre mostro pra vocês. Essa cor pessoal que eu tô usando aí no meu chantininho é o azul royal, tá? Com umas gotinhas do azul marinho. Então eu misturei essas duas cores e ficou esse azul lindíssimo aí, né? Então agora eu vou com a minha manga, com a minha manga não, com a minha espátula. Eu vou com a minha espátula fazendo um pré-alisamento desse bolo, porque depois eu vou fazer uma textura nesse bolo. Então ali a gente vai tampando os buraquinhos, vai alisando, né? Vai deixando o bolo bem retinho, bem uniforme. Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Lá no nosso canal já tem mais de 130 vídeos, tem bastante vídeo de vários temas lá. E vai ter muitos vídeos essa semana bem bonito aqui de bolo. Então vale a pena você se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Ali pessoal, eu vou retirando as minhas quinas, né? Pra depois começar a fazer ali a minha textura. A textura eu vou fazer com a minha faca de cortar pão, tá? Simplesmente apoio ela no meu bolo, bem retinha, tá? Vou girando a bailarina e vai fazendo essas ranhuras bem bonitas em cima do meu bolo. A gente passa, pessoal, quantas vezes for necessário. Às vezes ali, ó, tem uma falha, tá vendo? Aí a gente vai e coloca mais chantilly, chantininho no meu caso, né? Aonde tem falha, porque é porque tá mais fundinho ali o chantilly. Então a gente coloca ali, eu acabei de estourar uma pequena bolinha, coloquei mais chantilly. E passo novamente a faca ali até deixar umas ranhuras bem bonitas, tá? Você viu, eu só apoiei ela ali e fui girando a bailarina. E na parte de cima, eu vou pegar essa minha pequena espátula. Você pode fazer isso com uma colher também, tá? Uma colher de café. E aí você apoia no bolo e vai girando a bailarina e vai fazendo esse caracol bem bonito na parte de cima do meu bolo, tá bom? Depois, pessoal, ali na parte de baixo, eu peguei o meu chantilly, o meu chantilly, coloquei umas gotinhas do preto, tá? Pra ficar esse tom cinza. Então foi só umas gotinhas mesmo, ó, do preto. Pouquinho mesmo, viu, pessoal? O preto que eu usei, aquele extra preto extra forte. Eu vou deixar na descrição do vídeo as marcas dos corantes que eu usei pra vocês, tá? E aí eu coloquei um pouquinho do preto e ficou esse cinza bem bonito, tá? Depois eu peguei com muito cuidado a minha espátula de alisamento. E fui passando ali nessa parte cinza com muita delicadeza, pra não estragar a parte de cima, que já está pronta, tá? Então, ali, ó, eu vou passando bem devagar pra dar uma alisadinha ali nessa parte. Porque agora eu vou fazer aquele efeito, o efeito tijolinho, tá? É, essa espátula eu vou pegar depois e deixar na descrição o número dela. Essas mini espátulas da Blue Star, eu só não tenho aqui agora o número dela, Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o número dessa espátula, tá bom? Então, eu passei ela ali pra deixar mais retinho, tá? Esses risquinhos, tá? E depois o tijolinho, eu peguei ali um palitinho, tá? E vou fazendo os tijolinhos, ó. Sempre com papel na mão, porque eu vou limpando. Cada vez que eu passo o meu palitinho ali, ó, eu passo no meu guardanapinho ali pra limpar, tá? Então, eu vou fazendo os tijolinhos, ó. Eu faço os risquinhos, aí no meio de um quadradinho eu faço na parte de cima mais um. E assim por diante, pra deixar esse efeito de tijolinho, tá? Olha lá, ó, eu vou passando. Até nessa parte de cima que ficou só um pedacinho, né? Eu também vou fazendo as ranhuras ali do tijolinho, tá? Tá vendo? Ó, eu faço. Aí, depois eu vou no meio, na parte de cima, no meio entre um risquinho e outro. E faço mais um risquinho. E assim por diante, eu vou fazendo esse trabalho em toda a parte de baixo aí do meu bolo. Gente, e fica muito bonito, né? Ficou um bolo assim. É bem no tema mesmo que foi proposto aqui, que era esse tema Roblox. Esse é um joguinho que as crianças estão adorando jogar, né? Então, agora tá bem na moda esse tipo de bolo nesse tema, tá? O pessoal fica bem... A criançada adora, né? Esse tema. Depois, pessoal, eu coloquei o topper, né? No tema. E olha que lindo que ficou esse bolo com esse topper, olha. E aí, deu todo um charme total pro bolo, né? Pessoal, esse foi o resultado do nosso bolo. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa decoração aqui no canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!